O Grupo Mídia e a revista Healthcare Management cobre mais uma vez o congresso anual da FEOSP que nesse ano, em 2018, acontece pela 27ª vez. Eu estou aqui nesse momento ao lado do Sr. Edson Rogatti, presidente da FEOSP. Sr. Edson, parabéns por mais um congresso. Qual que é a grande tônica da edição deste ano do congresso da federação? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Grupo Mídia por estar participando junto com a gente aqui. É muito importante, é um congresso onde a gente conseguiu, nesse ano que nós estamos vivendo muita crise, tanto na parte econômica, social e do nosso país, a gente vai conseguir fazer um congresso com o maior número de participantes, todas as entidades envolvidas, participar desse congresso, que vai ser um congresso onde a gente tem 11 fóruns, 11 fóruns acontecendo, começou hoje às 9 horas, amanhã e depois, e o congresso que começa amanhã às 10 horas. É um congresso onde a gente vai, trouxe pessoas, tem mais de 100 palestristas que vão participar desse congresso, com conhecimento e a gente espera que o congresso seja um sucesso, porque, além de conhecimento, relacionamento, a gente procurou trazer informações para que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, elas possam fazer um novo tipo de gestão em seu hospital. Então, o que a gente precisa é que todos os hospitais com uma gestão mais eficaz, uma gestão mais voltada para custo, voltada e podemos atender bem os pacientes do SUS. Santas Casas, hospitais filantrópicos, são a base da nossa sustentação, suprem uma dificuldade do próprio Estado e São Paulo é o único Estado do Brasil que ajuda financeiramente. Esse ano, 1,4 bilhões de reais vão para Santas Casas, com uma ajuda financeira do Estado, para que elas possam atender melhor todos os nossos pacientes. Nesta edição, a gente ampliou os fóruns técnicos de 9 para 11, trazendo também temas relevantes para o setor saúde, no aspecto de você também resgatar um pouco a história e a forma com que as Santas Casas e hospitais beneficentes atuam ao longo de mais de 500 anos na saúde do país. Então, escolhemos o tema, a saúde que dá certo, espiritualidade, criatividade e inovação. Então, a ideia dessa 27ª edição é, além de manter um congresso intimista, onde as pessoas permanecem no ambiente, que são realizadas as atividades do congresso, dos fóruns, além das salas de atendimento, permite com que as pessoas se relacionem. E aí você consegue acelerar todo um processo de benchmark, todo um processo relacionado a negócio e a troca de experiência é o fator fundamental que ocorre durante as atividades do 27º Congresso FEOSP. O evento, ele tem várias mensagens, né? Uma delas é a contribuição científica. Em um mundo que se transforma rapidamente, nenhum profissional hoje pode ficar alheio a essas transformações. De forma que o evento, ele dá um espaço de assimilação dessas contribuições. Por outro lado, ele é um evento que traz uma integração profissional muito intensa. E nessa ótica, um espaço para discutir nutrição e farmácia, ele é um espaço importante porque há muitas atividades vinculadas a essa área, dentro dos hospitais, que são atividades fundamentais na sociedade. Inclusive porque o hospital, visto como um equipamento, ele é um equipamento social de muita movimentação de pessoas. Portanto, tudo que se puder fazer numa área de nutrição e gestão farmacêutica, dá resultados significativos para a sociedade. Este é um setor muito importante na execução de ações de saúde, de prevenção e de atendimento aos pacientes no estado de São Paulo. É um setor muito amplo, principalmente as Santa Casas e hospitais filantrópicos, de um modo geral, eles executam uma percentagem grande das ações de saúde do estado. Então, a minha vinda aqui permite encontrar com esses dirigentes, assim como os dirigentes de empresas da área de saúde, para com eles conversar, ouvir os problemas, ouvir sugestões e, desta forma, ajudar a elaborar as prioridades da Secretaria de Saúde com relação a esse setor. Legenda Adriana Zanotto